Mãe, a gente ama Stani Beat Homenagem não é só feita Pra aqueles que já se foram Mas também pra aqueles que Sempre batalham pras nossas vidas Hoje eu dedico essa música pra Toda mãe batalhadora Principalmente pra minha mãe Minha carreira Mãe São sonhos e pesadelos Mãe De um dia meter-te a sorrir Mãe São sonhos e pesadelos Mãe De um dia meter-te a sorrir Eu não tenho palavras para poder descrever O que eu sinto no momento até não estou a entender Mas eu só quero dizer Tu és aquela mulher Que sempre esteve comigo Isso me fez perceber Que mami sente eu não vivo Tenho saudade dos mimos Quero você aqui por perto Quero você aqui comigo Mãe é que eu chamo de amor Teu sangue corre nas veias Tu sempre apoio o que eu faço Memo sentendo plateia Não é soldado Mas tu sempre foste a minha carreira E como dizem velha Tu és a minha deusa na terra Prometo vou te dar tudo Nem que eu for fundo Não quero olhar no passado Só estou a pensar no futuro Sonhos e pesadelos Tudo ao mesmo tempo E olha mãe Que eu não vou esquecer do nosso sofrimento Me ensinaste que um homem não precisa ser violento Prometeiro O que queres não depressa Filho vai lento Lembro quando eu chorava por não ter uma festa de aniversário 2012 E pela pobreza que a gente carregava O único presente É radoce Lembro quando zungavas com os pães E é com isso que eu estou prestes a pé Que estão meus fães Criando a trajetória da minha life Sem apagador E eu tenho um passado tão triste Que nem o dinheiro apagador Mãe É só pra dizer que A vida é minha mas O coração é teu Mãe São sonhos e pesadelos Mãe De um dia meter-te a sorrir Mãe São sonhos e pesadelos Mãe De um dia meter-te a sorrir Mãe Depois de muito tempo Eu já sei que sorriso é nosso Mas nunca eu vejo você Sim, record